Oi meus amores, bom dia galerinha do YouTube. Eu aqui hoje, estou dando bom dia porque é cedo, vou fazer aqui um pãozinho para o café da manhã. Ele serve tanto para o café da manhã como para lanche. Um pãozinho de frigideira a pedido da Valdete Parchan. Eu tenho uma outra pessoa também que me pediu, mas eu não me lembro quem foi. Mas a Valdete me pediu um pão de frigideira diet. Isso significa que ela quer um bolinho doce, um pãozinho doce, porque se é diet, é doce. Então eu vou fazer aqui, vou amassar a banana, vou fazer um pãozinho bem saudável, que era o que eu usava quando eu estava fazendo dieta. Ele é um pãozinho nutritivo, saudável, é banana e aveia. Só que olha, ela me pediu diet, mas ela não me explicou se ela está de dieta, também me falou se era pão sem glúten, porque se tiver restrição a glúten, rejeição a glúten, então não pode, porque o pão é com aveia. Aveia é isenta de glúten, mas ela é contaminada por causa do processo que a junta com a farinha de trídeo. Então, para quem está fazendo dieta é muito bom, porque ela é nutritiva e ela também, tem lá, o glúten que tem é muito pouco. Agora, se a pessoa tem problema seríaco, não pode, porque ela tem, ela contém o glúten. Então, olha aqui o que a gente vai fazer. Um ovo, uma banana, essa banana vai entrar no lugar do açúcar, viu? Uma banana, uma colher de óleo, uma de água, vou deixar, não vou com o leite para ficar isento de lactose e duas colheres de farinha de aveia. Essa batidinha aqui é rapidinha, só para dar a misturada. Aqui, ela é escura, mas eu gosto dessa vasilhinha aqui, que é de fazer meus vingais de aveia no micro-ondas, é de fazer meus farrozinhos. Olha, aqui, deixa a batidinha, misturou, põe um pouquinho, eu tenho lá de coca ali, gente, mas está coalhado. Aí, eu vou pôr um pouquinho aqui, ó, mais ou menos uma colherzinha de sobremesa aqui, ou chá, mas você vai usar o óleo que você quiser, viu? Você não precisa, você até possa manter daqui, mas eu acho mais fácil plantar líquido. E agora, vamos acrescentar aqui, ó, aqui eu tenho farelo de aveia, uma colher, duas colheres, três colheres, mas colheres rasas, não é colher. E vou colocar também uma colher de água. Ó, dá um pão, um pãozinho até grande, viu? Dá um pãozinho bem farto. Dá para saciar bem a fome, se é problema de dieta, que a pessoa esteja fazendo dieta balanceada, ele é muito bom por isso. Às vezes, pela manhã, não precisa nem ser... Esse aqui, ó, mais ou menos uma colherzinha também de chá, está na pontinha aqui da colher. Depois eu vou deixar os ingredientes, Valde, aqui embaixo, na descrição do vídeo, não se preocupe. O mais difícil aqui para mim, é assar o pão. Porque esse fogo meu é doido. Antes eu tinha um fogo preguiçoso, agora eu tenho... Eu vou colocar aqui, só para mim colocar, mas depois eu vou colocar uma latinha aqui para... Ó, eu já... eu dei uma untadinha. Se você não tiver uma vazia por tampa para colocar, você põe uma outra tampa nele, para poder ele assar por cima e por baixo. Ah, vamos colocar uma pitadinha de sal. Estava esquecendo, não pode deixar, colocar um salzinho. Ó, falei pitada, mas eu coloquei com a colherzinha, mas você pode colocar uma pitadinha. Eu vou colocar aqui essa vazia, viu gente? Porque senão ela vai treinar. E eu vou deixar aqui um pouco, vou cobrir, vou deixar um pouco, uma questão de uns dois minutinhos, depois eu trago para virar para vocês verem. Vejam aqui, ó, quando você ver que está... O meu já atorou, vocês viram? Foi muito rápido, é que é assim, esse fogo não tem jeito não. Então aqui, ó, você pega, se você não tem tampa, para você virar na tampa, você faz assim, ó. Ó, e agora vamos para o outro lado, espero que eu não queigo o outro lado, tá? Corou demais, né? Mas é para vocês verem, então, vocês vão ver como está e vocês vão ver como é que faz. Tem que ser com fogo baixo, porque se o fogo ficar alto, queima rapidinho. Acho que ele já deve estar agora. Não, agora ele vai esperar um pouquinho, né? Prontinho, crianças, olha aqui, ó. Deixa eu tirar esse tempo aqui, acho que não tem esse tempo. Você sabe que está muito importante esse negócio aqui. Não sai não, enganchou. Listo. Aqui, ó, o pãozinho está aqui. Vocês ignoram o outro lado, tá bom? É para deixar ficar assim, dos dois lados. Não é para deixar, mas eu vou deixar assim para vocês verem. Vou cortar aqui, para vocês verem como é que é o pãozinho. Ó, fica bem fofinho, ó, bem fofinho, olha, que beleza. O tanto que é bom, que é bom o bicho, e saudável, viu? Meus amores, viu, Valdete? Espero que você goste. Eu vou fazer mais outros pãezinhos aqui, como pão de linhaça, para quem está fazendo dieta, essas coisas. Porque eu também vou ter que maneirar agora, tenho que fazer uma reeducação alimentar, porque depois do YouTube eu dei uma engordadinha, viu? Com esse negócio de receita, eu engordei, tenho que, ó. Muito bom, fica, não precisa pôr açúcar nem adoçante, só a banana, a doça fica uma maravilha, viu? Espero que vocês gostem e saboreiem, façam, compartilhem, porque vocês sabem que vai gostar. Dê se eu gostei, viu? Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Eu sou a vovó Elenita, com receitas e dicas de economia para o nosso dia a dia, para a dona de casa. Tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus.